Heraldo Carlos Gravações continua a saga Alagoas, estado de Pernambuco Vamos embora, Tony de Garuaru Vai, filhinho, acelera, Brasil Vai com Deus, amigo E essa é a paisagem aqui, ó Estado das Alagoas Daqui a pouco estamos chegando em Garuaru Essa viagem, dia 26 de outubro de 2016 Depois de um dia maravilhoso lá na praia de Ponta Verde Olha o galo Olha o bode Restaurante bode e galo, é uma dupla Bode e galo ou galibode? Galibode Galibode Segura, Tony Me atende mais Na sua Paraty Turbinado 1.8 Essa é veloz, viu E pena que o caminhão está fechando o trânsito A gente já ia bem adiantado, viu A gente não levou sorte Pegou esse caminhão aí, travando Cuidado por radar Chega lá Deixando um abraço aqui pra Givanaldo Daniel Anselmo Toninho de Garuaru A galera toda, meus brother Alô Alô Ele não conseguiu E a pegada é essa? E o Uno está doidinho pra cortar Não quer nem saber, velho Vai botar e vai-se embora com Deus Ele vai, a carreta vai Fecha, Brasil Geraldo Carlos Gravações Daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo Alagoas Caruaru Essa é a rota Toninho de Caruaru e Geraldo Carlos Gravações A gente volta com mais um vídeo A gente volta com mais um vídeo A gente volta com um vídeo Obrigado.